Eu resolvi escrever um e-book sobre a visão quântica do dinheiro. O que me motivou é o número de pessoas que entram em contato comigo com muitas dificuldades financeiras, pessoas que têm uma visão de escassez muito intensa, pessoas às vezes que atraem o dinheiro, mas ela não consegue chegar ao final do mês com o dinheiro, ela se endivida facilmente, é como se o dinheiro fosse um inimigo. E o que eu trabalho nesse e-book é exatamente você identificar que crenças, que programas estão impedindo você de prosperar financeiramente. Se você tiver alguma coisa dentro de você que gere um conflito, não será possível você prosperar. E às vezes são crenças religiosas, às vezes são crenças culturais, às vezes você está honrando o seu pai, sua mãe e por amor você não prospera para que você se iguale a eles ou a pessoas significativamente importantes na sua família. Então eu peço que você baixe esse e-book e certamente a sua visão sobre o dinheiro vai mudar e você pode atrair a prosperidade financeira e ser um imã de prosperidade e de sucesso.